Bom é ser presidente, desse imenso país Fazer um montão de coisas que eu nunca fiz Lançar livros na China, amanhecer em Pequim O outro lado do mundo gosta de mim Iberapérestroica, assistir ao Bolshoi Levando longos papos com o Gorbaxói Traduzir meus poemas, pro russo e pro chinês Aprimorando mais o meu português Eu digo, bom é ser presidente, deste imenso país Atropelar minha gente de jet ski A grana da LBA Mandar pra canapi Comprar os deputados da CPI Fazer da vida pública Uma extensão da privada Mergulhar no mar de lama, cara lavada Bater na primeira dama Com brilheta e porrada Cornear o irmão com a própria cunhada Eu digo, bom é ser presidente, deste imenso país Comer do pão de queijo que eu mesmo fiz Queijo com goiabada Feijoada com hepatomis Refabricar o Fusca é que é ser feliz Por o Krause pra fora O Paulo Adadê no centro Depois o Paulo fora Depois o Paulo fora e o Eliseu dentro Daqui uma meia hora Daqui uma meia hora Onde o fisiologismo é o maior barato Sorriso de paisagem Check-up no coração Uma ideia só na cabeça A reeleição Levar uns oito anos Pra chegar no final Pra chegar no final E privatizar o assento presidencial Bom é ser presidente Brasileiras e brasileiros Bom é ser presidente Não me deixem só, não me deixem só Bom é ser presidente Entra em bão, sou Esse imenso país Bom é ser presidente Sociólogas e sociólogos Esse imenso país